Doutrina Social da Igreja é tema de um curso de especialização que a PUC Goiás está oferecendo para toda a sociedade, para todo mundo que queira participar. Esse é o tema do Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Toda terça-feira, nove e meia da noite e também lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás, tem este programa e todos os outros que já gravamos aqui, ao longo de quatro anos, para você assistir, compartilhar, baixar e utilizar as suas atividades acadêmicas, porque é um programa que visa levar conhecimento para você, informações úteis para você e sua família e também para a sociedade. Hoje nós vamos debater aqui com o Padre Davi Pereira, que é coordenador do Bacharelado em Teologia e da Pós-Graduação em Doutrina Social da Igreja da PUC Goiás. Ele é diretor acadêmico do Instituto de Filosofia e Teologia Santa Cruz, da Arquidiocese de Goiânia. Realizou o Bacharelado em Teologia no Ateneu Pontifício Regina Postolorum, em Roma, em 2002, e pela Faculdade Deoniana de Taubaté, São Paulo. Possui especialização em docência universitária pela PUC Goiás. É mestrando em Teologia Sistemática pela Faculdade Jesuíta de BH, de Belo Horizonte. Sua linha de pesquisa é a Teologia Pastoral. Atua como professor de Teologia Pastoral, Planejamento Pastoral e Estágio Curricular e coordena, como já dissemos, o curso de Teologia da PUC Goiás. Padre Davi Pereira, muito obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite, Daniel. Obrigado pelo convite. Que ótimo. Esse... Sim, pois não. Estou ouvindo aí, né? Nesse ano eu tenho que chegar ao fim, viu? Agora o professor está faltando só entregar a dissertação. A vida de padre é difícil, né? A gente acha que a vida de padre é... A gente não, tem muita gente. Eu, pelo menos, sei que não é fácil. Mas, até porque já fui seminarista também, já passei... Já conheci mais de perto essa realidade. Mas é muita atividade, né? Nossa Senhora. Desde as cinco da manhã até meia-noite, vocês estão na ação, na atividade e é difícil sobrar tempo para estudar, né? Concentrar ao mesmo tempo. Administração, coordenação, paróquia, estudo. E docência, no seu caso. Tem sido um bom desafio. É verdade. E ainda tem que atender confissões, celebrar casamento, batizado. Direção espiritual e tudo aquilo que for preciso. Nossa Senhora. Então, vamos falar do curso Doutrina Social da Igreja. Esse curso trata de que temas, de que assuntos, de que conteúdo? Qual é o conteúdo? O que é que se estuda nesse curso? Tá, vamos começar um pouquinho falando da experiência do curso. Nós estamos já na segunda turma, né? Abrindo a segunda turma. Aliás, é uma turma que foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Nós temos agora... Estamos concluindo... Começamos com 50. Alguns, ao longo do tempo, vai percebendo. Alguns ficaram doentes. Outros perceberam que estava puxado. Também a maioria, ou engajados, muito engajados na comunidade, ou pessoas que estavam com vida política. Então, alguns tiveram que parar. Mas vamos terminar com 36 alunos. Essa primeira turma do curso, que é uma turma de especialização, né? Estão agora realizando as suas pesquisas para apresentar o artigo final. Cada um dentro do seu campo. Nós temos, nessa turma, nós temos bispos, deputados, vereadores, assistentes sociais, sacerdotes, leigos e engajados. Leigos e engajados. Então, tanto homens quanto mulheres que estão dentro da comunidade. E são todos de Goiânia? Na sua maioria, de fora. De fora. Como o curso acontece via a plataforma Teams? Teams, online. Então, facilita online com a aula síncrona. Então, facilita que de onde o aluno estiver, ele pode participar. Ok. É online, mas são aulas... Presenciais. ...sincronizadas, né? Presenciais. Aulas síncronas. Exato. O aluno está sempre... Não é presença física, mas é uma presença online. E como é um conteúdo que lida com a questão moral, né? A questão da ética. E, de modo especial, trabalhando a questão própria da experiência cristã, dos princípios, dos valores. Então, não dá para poder dizer assim, vou escutar. O aluno tem que estar atento para poder retomar. E temos alunos que, de fato, fizeram teologia. Então, tem uma facilidade maior de lidar com o tema. Temos alunos, advogados, que não fizeram teologia e estão fazendo agora. Ah, então é bem eclético... É, não é. Como é uma pós-graduação, podemos acordeir a todos. Vai depender, então, do interesse, né? Daquilo que, de fato, o aluno está procurando. Dou um exemplo. Nós temos um deputado de Minas Gerais, que não fez teologia, mas ele é muito atuante. Ele faz parte da liderança católica da América Latina. Então, ele tem uma boa participação, uma boa presença. Qual o objetivo do curso? Capacitar homens e mulheres para servir. Então, como nós falávamos um pouquinho antes, é bom lembrar o seguinte. Qual é o papel do batizado? Nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Para ser sal da terra e luz do mundo, não é simplesmente estar. Eu tenho que ter consciência daquilo que eu sou. Não basta ter consciência do seu batismo, precisa vivenciar o batismo. E para poder servir na sociedade, por o próprio nome, doutrina social da igreja. Para servir na sociedade, eu tenho que ser capacitado. O curso vai capacitar o aluno a estar presente. Para atuar na sociedade, em qualquer atividade social, não necessariamente política. Não, não obrigatoriamente. Lembrando que, um fator importante, nós, pelo batismo, nós participamos do tripos imunos de Cristo. Sacerdote, profeta e rei. Nós, padres, para a vivência do nosso profetismo, além da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa entrega, nós temos aí a catequese, que temos sempre a catequista para ajudar, nós temos a humilhia, onde é que nós vamos formar, nós damos formações, então nós estamos vivendo sempre a dinâmica do profetismo. Vocês, casados, então precisam estar no mundo. Ou o leigo, o solteiro, o leigo em si, precisa estar no mundo. E ele vai ser testemunhado, de modo especial, na sociedade. Então, um dos campos onde ele vai ser muito bem preparado e vai ser habilitado é o campo da política. Não só necessariamente como candidato, mas até mesmo sabendo lidar com as situações, requerer direitos. Sim, porque a atuação política pode ser no sindicato, no associação, no movimento, não necessariamente num partido. Numa instituição? Numa instituição. Sim, sim. A igreja tem muitas instituições que talvez possa ser campo de atuação social, onde se aplicaria os princípios da doutrina social, como santas casas, hospitais, abrigos, tem um monte de coisa. Creches. Creches. Qualquer situação. Educação, escolas, né? Hoje mesmo. Ele está falando sobre a questão da legalização entre asso, porque na verdade não é legalização do aborto, é simplesmente já dizendo que se uma mãe pode, na Colômbia, né? Se uma mãe pode tirar o filho com até seis meses de gestação, já está sabendo que está tirando uma vida. Sim. Então, vamos tratar isso dentro do campo da doutrina social. A bioética vai analisar isso aí e vai perceber, olha, isso aí é um infanticídio. É um infanticídio, é. Então, não precisa ser padre, não precisa ser deputado, não. Qualquer pessoa que tenha consciência pode levantar a voz e... Ok. Quem pode se inscrever nesse curso? Então, qualquer pessoa que tenha curso superior. Olha, na primeira turma nós fechamos somente como uma pós-graduação. Então, como exigência teria que ter qualquer curso de ensino superior. Eu não precisa ser formado em teologia. Não. Você falou advogados aí e tal. Nessa segunda turma, nós vimos que pela procura, vamos supor que você queira participar somente de um módulo. Você não tem condições, não queira participar do curso todo, não é seu campo, mas você quer aprofundar naquele assunto. Nós temos cinco módulos. Então, vamos supor, você queira participar do módulo trabalho, comunidade e meio ambiente. Vamos trabalhar lá, então. O trabalho humano, a comunidade política e a vida econômica. Ok. Esse é o tema do próximo bloco. É rapidinho o nosso intervalo aqui. Vamos ver, então, como se define essa doutrina social da igreja. Em instantes. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, nove e meia da noite, lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico. E nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, sempre lá no perfil do programa Papo Dinâmico. Hoje, estamos falando de Doutrina Social da Igreja, que é um curso de especialização que a PUC Goiás está oferecendo sobre a coordenação do Padre Davi Pereira, que está aqui conosco. Você falava, então, das pessoas que podem se inscrever. Quem estiver interessado em fazer esse curso, não precisa ser necessariamente daqui de Goiânia. No Brasil todo, até mesmo fora do Brasil, tendo condições, acesso à internet. Hoje, pela plataforma Teams, nós podemos utilizar pelo celular, por um tablet ou pelo computador. Tendo acesso à internet... É, o estudante que se matricular no curso, ele tem acesso pela própria universidade. A universidade oferece para ele esse aplicativo, que é da Microsoft, mas a gente, a PUC tem convênio com a Microsoft para o estudante ter acesso ao curso via Teams. Então, tá. Aqui, a PUC TV pega em torno de 30 municípios em torno de Goiânia. Então, qualquer município em torno de Goiânia que está nos assistindo, quem estiver interessado, tem um curso superior, qualquer que seja a graduação, é isso? Tendo um... Pode ser contabilidade, administração, direito, engenharia, teologia, filosofia, história, pedagogia, qualquer curso. Matemática. Matemática. Pode se matricular para estudar doutrina social da igreja, que é um curso de pós-graduação, o Lato Senso. Permite que a pessoa adquira um título de especialidade, de especialização. Então, primeira coisa, são 15 cursos, 15 disciplinas, dentro desse... um ano e meio, né? Ah, tem isso também. Cada disciplina é um módulo? Cada módulo, em média, é de três disciplinas. Três disciplinas. Então, seria o quê? Uns quatro, cinco módulos durante o curso? São cinco módulos e ele vai fazer isso aí, dissolvido durante... de março a... Se não me engano, junho do ano que vem, de março agora a junho do ano que vem. Março a junho do ano que vem. Ok. Um ano e... Quatorze meses. Quinze meses. Quinze meses. E durante esse período, ele pode fazer o curso todo ou fazer só um módulo, dois ou três módulos? O ideal, acho que para que todos possamos capacitar bem, seria que ele fizesse do início ao fim e no final saísse com o seu diploma reconhecido de especialista, né? Sim, de especialização, especialista. Mas se ele prefere, não, quer fazer somente aquele módulo, ele pode também fazer essa escolha, não vai ter nenhum problema. Quais as disciplinas que estuda nesse curso? Tá, então vamos lá. Nós vamos trabalhar os módulos. Fundamentos e história. Nós temos lá a história do pensamento... Social da igreja. Não, ocidental, que dá base, toda a questão, né, como é que surgiu, por que a igreja... Porque às vezes a gente pensa assim, ah, tem 200 anos. Não, nós vamos ver que lá na Sagrada Escritura já tem, e antes na filosofia também já tinha um pensamento social. E que a igreja vai assumindo... Santo Agostinho, se salvo engano, não, eu tenho certeza, escreveu Cidade de Deus, Cidade dos Homens, né? Sim, já vai mostrar uma referência e tantas outras realidades. Depois, os princípios bíblicos. Toda a questão dos princípios bíblicos. Depois nós vamos na Patrística, olhando os padres da igreja e percebendo como cada um foi ensinando, através da sua teologia, qual era o papel e como os cristãos deveriam se comportar, como eles deveriam lidar com as realidades. Hoje, agora, vou lembrar aquilo que Dom Helder falava, depois Dom Oscar Romero também falou, né? Então, se fala do pobre é comunista, se dá pão para o pobre é santo. Então, tem muita essa questão, nós vamos dizer que isso já é desde sempre. A própria maneira de Jesus ensinar tem muito, né, de docina social da igreja. Depois nós temos a missão da igreja, então toda a realidade da igreja, a realidade antropológica... O primeiro modo é a história da igreja. História, fundamentos e história. O segundo modo é a missão da igreja. Missão e princípios. Missão e princípios da igreja. Então, aí nós vamos ver a missão da igreja e a doutrina social, qual é, como é que elas caminham juntas. Os fundamentos antropológicos, né? Porque, na verdade, Jesus Cristo veio para salvar o homem, o homem todo e todos os homens. E, às vezes, a gente pensa em salvar só a alma, né? Na verdade, ele salva toda a realidade. A realidade, aquele que faz a experiência de Jesus Cristo, aquele que assume o evangelho na sua vida, ele transforma a si próprio, mas também ele vai transformar o seu... ao redor todo. Então, tem aí. Depois, os princípios em si. E, por último, a dimensão da família. Então, pensamos bem a questão da família como célula vital. Temos, depois, aquilo que eu já tinha dito no bloco anterior. Trabalho, comunidade e ambiente. Então, nós vamos pensar toda a realidade do trabalho, toda a questão de leis, os valores, o direito... Uma coisa interessante, né? Se nós falamos, o direito à greve. Temos ou não direito à greve? Pois é, temos ou não? A igreja vai recordar isso, olha. Sim. O cidadão tem os seus direitos que precisam ser salvaguardados. E, se aquilo está sendo ferido, ele tem direito de manifestar. Tem direito. Ok. Um dos exemplos que eu tenho na minha cabeça, e é muito forte isso, o Papa João XXIII, que naquela época era o Bispo Roncalli, quando o seminarista, logo ordenado, ele trabalhou com o Bispo. Naquela época, os operários italianos estavam fazendo greve, o Bispo não tinha, eles não tinham mais o que fazer, não tinham dinheiro, o Bispo deu o anel de pescador para que pudesse... Financiar o movimento deles. Financiar o movimento deles. Ok. Ele depois fez a mesma coisa. E depois ele escreve sobre o direito à greve. Ok. Nós ainda vamos falar aqui, durante o nosso programa, nós vamos falar ainda da relação, a diferença, né, entre doutrina social da igreja e socialismo, viu? Sim. Daqui a pouquinho a gente fala disso. Mas vamos lá, vamos considerar a metodologia. Segundo curso. Toda a dinâmica do papel político, a comunidade política. Sim. O que é a política, como lidar com a política, como manifestar a questão dos partidos, toda essa questão, né, de fato, de se é somente uma ideologia, ou se é uma doutrina, qual é o papel de cada um. Depois, toda a realidade econômica. Uma questão muito séria, a questão do princípio de subsidiariedade. A realidade econômica é um outro módulo. Não, dentro do mesmo módulo. Dentro do módulo. Trabalho, comunidade e ambiente. E ambiente, ok. Então, assim, para saber lidar, né, se ponhamos, a questão da justa distribuição dos bens, o bem comum, toda essa questão, direitos e deveres, tanto do trabalhador, como daquele que acolheu o empresário, e assim por diante. Depois, nós temos o módulo ética e promoção da paz. Vamos trabalhar a bioética e as questões sociais, e, de modo especial, então, a doutrina social e a ação eclesial, na dimensão da questão das pastorais. Vamos. Quando nós vemos aí, vou dar um exemplo mais fácil para nós, já que você citou a Santa Casa. A maioria das Santa Casas, no passado, eram cuidadas pelos vicentinos ou por movimentos sociais. Por que a Santa Casa? Por que a igreja cuida desse espaço para cuidar dos doentes? É papel da igreja? Deveríamos fazer isso? Os asilos e tantas outras questões. Aqui em Goiânia tem muita questão do sopão, aqueles que cuidam dos irmãos de rua. Isso é uma forma de cuidar dos irmãos, é direito, eu vou dizer, é dever. É dever, né? Perfeito. O que mais? Depois, dentro de cada módulo, nós temos um seminário temático para que a gente possa fazer um trabalho transversal, com o estudo de um documento, compartilha e crescimento, e também, para finalizar bem, um trabalho de conclusão de curso. Um TCC, o terror do formando. O TCC, o trabalho de conclusão de curso. Tá, como se define a doutrina social da igreja? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai ver, então, isso. Tá bom? Já, já. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, nove e meia da noite. E nós estamos também nas redes sociais, no YouTube, no canal do Programa Papo Dinâmico, e lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre no perfil do Programa Papo Dinâmico. Vai lá, curte o nosso programa, manda mensagem aqui para nós, sugira temas para a gente debater aqui, convidados também. É um programa que visa levar conhecimento e informações para você e sua família. Ok? Para você fazer uma boa atuação social e profissional também. Ok? Não deixa de fazer isso, não. Vai lá agora, agora. Não deixa para depois, não. Faz agora. Agora, com o celular e mesmo, já faz isso. Tá bom? Estamos aqui com o Padre Davi Pereira, que é coordenador do curso de Teologia da PUC em Goiás e também do curso de especialização Doutrina Social da Igreja. Ele está falando do curso aqui e eu queria aproveitar. Doutrina Social da Igreja é o assunto do curso e tal. É um conjunto de estudos que se faz lá ou também tem algum tipo de ação social? Esse curso também tem algum tipo de prática ou é só conhecimento que se adquire nesse curso? Não. Enquanto o curso, é conhecimento. Conhecimento. Mas é um conhecimento que não tem outro caminho senão colocando em prática. Tem uma intencionalidade prática. Tem uma intencionalidade prática. Não tem outro caminho. Não tem outro jeito. Porque, veja bem, é um conjunto de estudos que foi formulado durante toda a história. Organizado atualmente. Hoje nós temos o compêndio de Doutrina Social da Igreja que reúne todas as realidades que se referem à Doutrina Social. Então é um conjunto de pensamentos que foram sendo formulados e organizados ao longo dos séculos. A Doutrina Social... Sim, pois não. Enquanto ciência é nova. Tem pouco menos de 200 anos. Mas, como eu disse para vocês, nós vamos encontrar os fundamentos lá na filosofia, perpassa toda a realidade bíblica, perpassa toda a realidade da patrística e chega até nós, já agora amadurecida. Pode-se dizer que começa com a cincíclica do Leão XIII? É, a Renovaro. A Renovaro dá como nascimento, como ciência. Lembrando que aí antes... Como ciência, porque ele faz toda uma análise em relação face ao comunismo, face ao socialismo, né? Depois, veja bem, ela estava ligada... Toda a realidade da Doutrina Social está ligada à teologia moral. Ok. Então, ela fazia parte da questão do corpo moral. Agora, não. Hoje, nós temos muito claro que ela pode ser vista de fora a partir de um curso específico. Nós poderíamos chamá-la, em vez de Doutrina Social, às vezes, de repente, fica com um tema que pode criar um problema de má interpretação, ética social cristã. Pois é, a igreja, ela existe para evangelizar. Jesus Cristo fundou a igreja, nomeou Pedro como seu primeiro salvingano, mas como seu primeiro papa, né? Não é salvingano, é verdade isso, né? De fato. De fato. De fato. E aí, criou a igreja para evangelizar o mundo todo. Ide a todo mundo, pregar o evangelho e anunciar o evangelho a todo mundo. Então, a função da igreja é evangelizar. Por que que, de repente, ela tem cuidado social também? Tá, mas vamos pensar. Primeira questão, a consciência de ser amado. Ser amado por Deus. Quando eu tenho consciência de ser amado por Deus, eu também tenho consciência da minha fragilidade, das minhas incoerências. E aí, eu conheço, né? Eu me reconheço em Jesus Cristo como aquele que deu a vida, que me salvou. Faço a experiência de adesão à fé, assumo ele como meu senhor pessoal, salvador pessoal, deixo com que a sua vida transforme a minha vida, me abro à ação de Deus. Peraí, o amor, quando eu amo, o amor é um reconhecimento da minha incompletude? Não, primeiro eu reconheço o amor de Deus por mim, e quando me vejo dentro daquele amor tão grande, eu percebo, mas não foi porque eu fui bonzinho, é porque ele me ama por natureza, ele me amou por primeiro. Sim, porque a fonte de todo amor é o próprio Deus. O próprio Deus. Deus é amor, né? Então, aí eu percebo, peraí, eu não fiz nada de bom, não fiz nada por merecer, ele continuou me amando. Isso se tornou concreto. Certo. E aí percebo, diante desse amor, percebo que tem as minhas, incoerências e me coloco à sua disposição, assumo isso como verdade na minha história pessoal. Assumo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Qual é o melhor lugar que eu tenho para viver essa experiência? Dentro de uma comunidade, dentro da experiência cristã, dentro de uma comunidade. Só que não para aí. Não basta somente eu ir à igreja, não basta somente eu ir à missa. Vou lembrar, né? Hoje a gente diz, ide em paz que o Senhor vos acompanhe, mas no passado em latim dizia, a missão agora é sua, et missa est. Quer dizer que aquilo que eu ouvi, aquilo que eu experimentei, eu tenho que ir para onde? Para a sociedade. E eu não posso ir de mão banando, eu não posso ir simplesmente porque eu ouvi que me mandaram, eu preciso me capacitar. Então, nesse caso, a doutrina social da igreja vai me dar subsídios para poder viver essa minha missão de evangelizar na sociedade. eu vou falar de Jesus Cristo, eu vou anunciar o amor de Deus, mas também eu vou denunciar onde Deus não está presente, eu vou denunciar onde tem incoerência, onde tem injustiça, porque também é papel do cristão. E a doutrina social vai ajudar exatamente aí. Então, a atuação social, a gente vê aí, tem várias pastorais, tem pastoral da terra, pastoral do sem teto, pastoral dos presidiários, pastoral da AIDS, pastoral da saúde, tem diversos tipos de pastoral, além dos grupos de orações, com o pastoral da oração, vicentinos, pastoral da criança, a gente já falou, tem outros movimentos, como a renovação carismática e tantos outros movimentos. A participação nesses movimentos é um tipo de ação social, Cristian? Olha, um movimento, normalmente, ele está muito voltado para uma experiência de carisma. a pastoral, ela te lança dentro de um contexto. Social mesmo, né? De um contexto social mesmo. Pastoral carcerária, por exemplo. Não que a renovação carismática não faça isso. Certo. Vou dar um exemplo. A pastoral, a renovação carismática de Goiânia tem uma chácara que cuida de pessoas dependentes de... Adictas à droga. Então, na verdade, é um movimento religioso, de formação religiosa, mas que tem desdobramentos na ação social. E aí ele precisa, para que isso aconteça de forma bem concreta, ele precisa ser bem capacitado. Então, por isso, uma pessoa que faz parte do movimento e queira aprofundar, ele vem, aprofunda o seu conhecimento, absorve aquilo que, de fato, era o objetivo do curso e volta para a experiência concreta. Então, assim, o curso, ele vai permitir que a pessoa faça uma participação mais consciente dessa ação social. Exato. Às vezes, ele faz com muita boa vontade e tudo, mas sem uma visão evangélica e também do conjunto, né? Porque no curso, ele aprende a ter uma visão de conjunto também. Vamos recordar um pouquinho da questão da nossa experiência na América Latina. desde 1968, quando teve a Conferência de Medellín, uma das realidades bem concretas que nós descobrimos na América Latina era a questão da pobreza, as injustiças. Então, a Igreja da América Latina assumiu a opção preferencial pelos pobres. Ok. Certo? Uhum. Tá, então, se nós vamos olhar a questão dos movimentos, quando eu fico somente na experiência da oração e no parto para a prática, eu vou deixar um pouquinho... Se precisa de duas asas para voar, eu vou voar um pouco torto. Quando eu consigo colocar essa dupla realidade, eu estou cumprindo a missão de acordo com o que necessita. Perfeito. Então, daqui a pouquinho, a gente volta e vamos ver, então, a diferença entre doutrina social da Igreja e socialismo e também em relação à economia de mercado, o famoso capitalismo. Daqui a pouquinho, a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV em Goiás. Hoje, nós estamos falando de doutrina social da Igreja, que é um curso de especialização que a PUC Goiás está oferecendo sobre toda essa ação, essa parte, esse aspecto da Igreja no mundo, da Igreja Católica no mundo, desde muito tempo. Ela já cuida disso. Ela tem uma doutrina social que orienta os cristãos a atuarem na sociedade, fazendo o bem, evangelizando por meio da ação. É isso, né, Padre? propriamente. É, a pessoa lá, o médico operando, no ato de operar, ele também evangeliza, não é isso? De modo especial, já que você colocou a questão do médico, né? Então, ele vai cumprir a sua missão, não somente pensando naquilo que ele vai ter como lucro, mas visando o bem daquele... Perfeito. E assim, todas as outras ações, o professor, o engenheiro, né, vai fazer uma casa não só para ganhar dinheiro, mas também para, sei lá, para propiciar as pessoas que vão morar, ou trabalhar ali. Venda de dignidade, venda de modo especial. Então, vamos pensar em alguns temas, ó. Bem comum, dignidade humana, subsidiariedade, são realidades que a Igreja vai lembrar. Olha, você tem direito, o outro também tem. É nisso que ela diferencia do socialismo? Totalmente. Porque, em primeiro lugar... Quais outras diferenças? Vamos colocar. O socialismo é um sistema político. A doutrina social... É, especificamente o marxismo, né? Que deu aí uma base teórica para o comunismo, o socialismo, que é uma teoria fundada na luta de classes. A doutrina social da Igreja concebe luta de classes? Não, nós não... De modo algum, vamos trabalhar a questão da dinâmica de luta de classes. Muito pelo contrário. É a convergência de classes. É a convergência de classes e sabendo respeitar o bem comum. Certo. Nesse sentido, também, ela difere do capitalismo. Sim, porque no capitalismo, na dinâmica do mercado, é o lucro. É o lucro, né? E nós vamos trabalhar a questão... Todo mundo tem direito... Da dignidade do trabalhador. Aquele que colocou todos os seus bens naquele fim, ele tem direito a um lucro, mas ele tem que pensar em todos aqueles que estão ao seu redor. Na participação do lucro. Exato. Ele tem que pensar na dignidade do trabalhador, por exemplo, né? Ou do cliente que está comprando o serviço ou o bem dele, né? Com a graça de Deus, já já nós vamos estar trabalhando isso, inclusive na universidade, né? Então, hoje, o Papa Francisco, convocando, primeiro, com o Pacto Global para a Educação, ele também convocou os jovens, de um modo especial, a pensar a economia de Francisco e Clara. Então, em primeiro lugar, é pensar isso aí. Peraí, o sistema que nós temos, o modo com que lidamos com o trabalho, com o trabalhador, com o dinheiro, está sendo justo? Continuamos ainda um grupo muito bem e um grupo muito mal? Se tem isso, ainda está com algum problema. Então, o Francisco está tentando fazer com que o jovem, de modo especial, possa pensar no equilíbrio. Como fazer a justa posição onde haja uma verdadeira participação, onde todos possam, de fato, ter o salário justo, uma participação verdadeira dentro da comunidade? A diferença, tanto do socialismo quanto do capitalismo, é que a doutrina social da igreja está fundada, focada, digamos assim, na pessoa humana em família. Então, não é o lucro e nem é o poder que interessa. O que interessa é a pessoa humana. Não vai desfazer de nenhuma dessas realidades, porque são realidades que, de fato, existem e precisam subsistir, mas o foco principal é a pessoa humana, em primeiro lugar. Ok. E aí, nesse sentido, o Estado também tem uma função. A doutrina social da igreja não visa a abolição do Estado, ao contrário. Muito pelo contrário. Uma instrumentalização do Estado a serviço da sociedade, das pessoas, da vida. O Estado precisa, então, cuidar para que todos tenham o mínimo possível e que a sua dignidade seja respeitada. Então, nesse caso, a doutrina social vai levantar a voz para que o Estado possa ver como uma lâmpada que vai dar um alerta para ele. Qual o melhor leigo para a igreja? É aquele que participa das atividades eclesiais e reza bastante, faz penitência, ajuda na liturgia? ou é aquele que, além disso, também participa da vida em sociedade, da política? Como é que é que a igreja vê isso? Ou os que participam de política são mal vistos? Lembra que eu comentei, eu fiz um pouquinho atrás lá aquela questão do caminho querigmático. É que foi no intervalo, não saiu no ar, não gravou. O caminho querigmático, naquela experiência do amor, a experiência de Jesus Cristo. Se eu fico somente na experiência de achar que eu devo participar da liturgia e porque eu rezo e eu já estou fazendo tudo, eu esqueci da transformação social. Entendi. Então, o verdadeiro cristão, vamos olhar a carta de Nhonheto. Lembra que o imperador queria saber quem são esses cristãos e por que falam tanto dele. O que é que o cristão difere dos demais? Então, na carta vem dizer, olha, são pessoas que trabalham, se casam, lidam com todas as situações, tem participação na sociedade, mas vive a alegria. Então, ele precisa ter a sua vivência, porque a alma, vou dizer que a eucaristia, ele precisa da alma para alimentar, mas ele precisa ter o seu papel dentro, o seu compromisso na comunidade. Então, o cristão bom que você está querendo dizer... o carisma franciscano, São Francisco conseguiu fazer isso. Ele era uma pessoa extremamente recolhida, espiritual, que tinha toda a sua dedicação na oração, mas também na ação. Vamos dar um exemplo, então, já que colocou São Francisco. São Francisco faz a sua experiência do evangelho na prisão, depois medita, ele entra em crise, medita, faz todo o processo, primeiro momento ele entende a reconstrução da igreja, na reforma da igreja São Damião, vai começar a chamar atenção pelo seu testemunho de vida, pela sua abstinência, por tudo aquilo, cria-se os franciscanos, juntamente com isso aí ele começa a cuidar de quem? Exatamente, dos leprosos. E o que ele faz com aquele grupo? Ele dá dignidade. Dá dignidade, exatamente. Então, eles agiram um pouco que ele abraça os leprosos e acaba, eu não sei, no final da vida pegando a lepra também. Não, só morreu de diabetes. Exatamente. Vou dar um exemplo bonito. As irmãs franciscanas da Divina Misericórdia em Anápolis, na fundação, a irmã Elizabeth resolve cuidar dos leprosos, que antigamente chamava leprosário em Anápolis, com o trabalho de cuidar de cada um, lidar com a situação e não precisar de catolizá-los. Cada um foi fazendo a experiência de se tornar católico por natureza. Sim. Quem não quis, não teve problema, foi cuidar do mesmo jeito. A partir de um determinado momento, eles eram chamados de franciscanos. Perfeito. Então, aquele lugar onde era chamado de leprosário, hoje é chamado de lar de São Francisco. Lar de São Francisco, exatamente. Também tem a experiência aqui pertinho, a fundadora das irmãs franciscanas da Mãe Dolorosa, não sei se você chegou a conhecer, mas você conhece as irmãs, já esteve na casa delas, inclusive em Roma. A fundadora, a Madre Francisca Strato, já ouviu falar? Sim. Ela, inclusive, fundou a congregação com esse carisma de oração e contemplação. Ela achava que não bastava só ficar recolhida na clausura, rezando, mas que ela deveria também agir. E fundou para fazer tanto a experiência da oração, mas também a experiência da ação. Viu aí? A ação, um carisma, a ação do Espírito Santo. Um abraço para as irmãs que a gente nos assiste. Na história, na história, Olha o médiozinho aqui para ela. Nesse momento aí, nós estamos fazendo uma análise de muitos anos antes, mas não tinha, eu não estava preocupado em princípios e em organizar normas, mas qual foi a experiência? Fez uma experiência de Deus, uma experiência de consagração e doou a vida para aqueles que mais precisavam. Então, isso é doutrina social da igreja. Bom, voltando a falar do curso, quem quiser se inscrever tem que escrever até quando e como? Olha, nós gostaríamos muito de começar o nosso curso no dia 11 de março. Você pode ir lá no... Já está aberta as inscrições. As inscrições já estão abertas, você pode procurar no site da PUC, os novos cursos de especialização. Pode procurar pelo Google aí, colocou doutrina social PUC Goiás, você vai encontrar e você vai fazer uma pré-inscrição, rapidamente nós vamos entrar em contato, enviando para vocês as perguntas, tirando as dúvidas, que você gostaria de ser solucionadas antes de fazer a sua inscrição e assim que conseguirmos, estamos todos juntos vivendo essa experiência de mais uma turma de formação. E temos uma coisa muito boa, o curso, o professor Daniel, estava R$ 460,00. Nós fizemos todo um trabalho dentro de... R$ 200,00 e menos de... Agora R$ 298,00. R$ 298,00. Então, assim, nós tentamos abaixar o máximo possível para que coubesse no bolso e pudesse... Peixe de banana, peixe de banana. Baratinho, né? Vai ter muita gente lá. Então tá, Padre Davi, infelizmente nosso tempo acabou e eu te agradeço muito a presença aqui. Eu acho que foi extremamente importante aqui a sua participação. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, professor Daniel. Obrigado a cada um de vocês. Dá uma benção, a Francisca, aí para nós. Vamos lá, então. Então, o senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós. a benção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.